A paz do Senhor Jesus, a paz esteja contigo minha irmã, seja louvado, amém. A paz do Senhor Jesus, a paz esteja contigo minha irmã, seja louvado, amém. A paz do Senhor Jesus, a paz esteja contigo minha irmã, seja louvado, amém. A paz do Senhor Jesus, a paz esteja contigo minha irmã, seja louvado, amém. A paz do Senhor Jesus, a paz esteja contigo minha irmã, seja louvado, amém. A paz do Senhor Jesus, 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 a paz do Senhor. Não há ferrulhos, nem portas Que se fechem diante da tua voz Não há doenças, nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra é pura Escudo para os que nele creem Eu acredito Porque foi através de uma canção Que Jesus me curou Jesus cura do câncer Jesus nos cura Não há ferrulhos, nem portas Que se fechem diante da tua voz Não há doenças, nem culpa Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois tua palavra é pura Escudo para os que nele creem Deus, eu te abençoe Abençoe a você também Te proteja Amém